Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, a gestora de criptoativos Grayscale está expandindo a sua linha de fundos de investimento com adesão aos contratos inteligentes que existem além do Ethereum. Anunciado nesta semana, o fundo Grayscale Smart Contract Plataforma Ethereum permite que os investidores tenham exposição a algumas das maiores redes de contratos autônomos e sidechains, blockchains paralelas além da Ethereum. O fundo é composto das altcoins Ada Cardano com 24,63%, Solana Sol com 24,27%, Avalanche Avax com 16,96%, Polkadot com 16,16%, Polygon Amatic com 9,65%, Algorand com 4,27% e Stellar com 4,6%. Ou seja, Cardano e Solana compõem quase 50% do portfólio. O CEO da Grayscale afirma que o fundo foi criado por acreditar que investidores querem exposição diversificada pelo mercado de criptomoedas. A tecnologia de contratos autônomos é fundamental para o crescimento da economia digital, mas ainda é muito cedo para saber qual plataforma será a vencedora. Com o novo fundo, investidores não terão de escolher. As criptomoedas incluídas no Grayscale Smart Contract e Plataforma Ethereum foram escolhidas com base no índice Coindesk Smart Contract e Plataforma Select, que mede o desempenho de altcoins com base em sua capitalização de mercado e outras métricas. Tanto a Coindesk quanto a Grayscale pertencem ao Digital Currency Group, uma empresa de capital de risco focada em cripto que já investiu em empresas como BitPay, ChinaList e Coinbase. A Grayscale já oferece fundos focados no investimento em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash e até mesmo na plataforma de jogos de Central Land. Embora seu fundo de Bitcoin tenha registrado quedas, a empresa continua expandindo suas ofertas. Em fevereiro, a Grayscale lançou seu ETF, o Future of Finance, que consiste de empresas a favor de cripto como Coinbase, PayPal e Robinhood. E agora vamos dar uma conferida no que o Marcos falou a respeito desse fundo da Grayscale. Eu achei muito interessante essa seleção que a Grayscale fez de criptomoedas para colocar nesse fundo. Penso que a da Cardano é uma moeda excepcional e embora não esteja exatamente como as pessoas queriam que ela estivesse, você não vê problemas em seu código, você não vê problemas em sua implementação e é uma moeda realmente baseada em testes científicos. Em relação a Avalanche, eu aumentaria um pouco mais essa proporção, caso alguém fosse fazer uma carteira similar a essa que foi apresentada aqui pela Grayscale, eu aumentaria a proporção de Avalanche para cima de 20%, ela está aqui em 19,96, eu penso que era merecido uns 25% a 30% e em troca eu reduziria essa porcentagem da Solana. Isso porque a Solana foi avisada, se você aumentar sua TPS você vai estar trocando segurança por TPS, não é uma boa troca. Depois disso ela sofreu 6 ataques de DDoS registrados, fora os que talvez ela tenha sofrido e a gente nem fica sabendo e a desculpa para tudo isso é que ela está em fase beta. Então a Solana é um projeto que no papel é fantástico, mas ainda falta que algumas implementações sejam realizadas, mas como tem muito investidor institucional que colocou dinheiro nela, eu penso que o negócio vai para frente, eles vão conseguir arrumar a casa deles, o negócio vai melhorar, só que Solana não vejo que vai bater esse hype todo aí que estava para bater, isso porque eles realmente deram um tiro no pé com essa história de TPS. E todas as outras moedas também são projetos sensacionais, a Algorand, a Polygon, a TIC e a Estelar, eu tenho uma pequena ressalva, isso porque a Estelar tem cerca de 80% de sua base centralizada nas 100 maiores carteiras do mundo, então eu não vejo problema nenhum em você ter uma moeda que é centralizada, mas é importante. Se seu objetivo é trabalhar especificamente com criptomoedas e você quer promover a descentralização, talvez seja bom você deixar a Estelar de fora. É o mesmo caso da Ripple, o XRP, isso porque é um ativo centralizado, nesse caso da Ripple é um ativo centralizado porque é uma empresa que produz e toma as decisões em relação a esse token, mas quando a gente fala da Estelar, a coisa já é através de uma estrutura um pouco diferente, mas essa moeda infelizmente ela está centralizada em poucas carteiras, e isso que ninguém garante que essas carteiras especificamente sejam ainda da mesma pessoa ou do mesmo grupo de investidores, então isso significa que a centralização da Estelar pode ser ainda muito maior do que é possível rastrear, mas no contexto de valorização, participação do mercado, volume financeiro e tudo mais, está válido, o Estelar é um projeto bem interessante também.